O certificado digital é a identidade de uma pessoa física ou jurídica no meio eletrônico. É ele que dá proteção e autenticidade nas transações que são feitas no meio eletrônico. Basicamente, todas as atividades relacionadas às empresas, elas estão ligadas ao certificado digital. Desde a emissão de notas fiscais até o envio de informações à Receita Federal, reconhecimento de firma e assinatura de diversos tipos de documento, sem a necessidade da pessoa física no local. Então nós temos o certificado A1, que é um certificado que é emitido diretamente no computador, onde é possível realizar cópias. Ou seja, o contador e o cliente podem utilizá-lo de forma simultânea e ele tem validade de um ano. Já o certificado A3, ele precisa ser emitido numa mídia, que pode ser chamada de smart card ou token, não permite cópias e a sua validade pode variar de um a três anos. E a ASICS ainda realiza também as validações e certificados da OAB. As vantagens do certificado digital são agilizar processos, promover segurança e redução de custos. A ASICS agora é autoridade de registro em certificado digital. Para saber mais detalhes, é só entrar em contato. ASICS, Associação Empresarial de Chancherê.